Lá vem o Real Madrid com o Benzema, já com o Cristiano Ronaldo pela canhota, girou com o Karim Benzema, já bateu, descendeu o goleiro Reina! A bola voltou, tá viva ainda com o Modric. O time mais jovem e um pouco mais assustado. Olha, já no primeiro lance e linda defesa do Pep Reina. O Tóquio, o Napoli toca rápido, vem chegando o Insigne, bateu de longe! Gol! Gol do Napoli! Insigne, batendo de longe, surpreendendo o Keylor Navas e abrindo para cá, para o Napoli! Na marca de sete, sete minutinhos do primeiro tempo no passe de Marek Hamsik. Olha lá o Insigne, viu o Keylor Navas mal colocado e botou com categoria no fundo da rede para fazer Real Madrid zero, Napoli um! Mais à frente, uma linha de cinco, com os três meias interiores, com o Jawahar, Exilinsk e Hamsik. Olha aí, desculpa, é uma surda no lançamento, o Cristiano Ronaldo, cruzamento, o Kutu! Com o Benzema de cabeça, a bola vai cair aqui nos pés do Hammers. Uma linha de cinco jogadores à frente das áreas que você vê claramente nessa imagem aí. Vai ser uma rotina do jogo a partir de agora, desse Napoli buscando contra-etate. É o 4-3-3 que alterna para o 4-5-1 quando o time é atacado, né? Perfeito. Luka Modric, ele gira com o alemão Toni Kroos, levantou buscando aqui o Ramos Rodrigues, categoria, matou a bola, não deixou sair. Perninha canhota, bota no chão, gira com o Carvajal, levanta a cabeça, vai fazer o cruzamento de Trivelo, cruzamento, Kutu! Gol! É gol! Gol! Do Real Madrid, Karim Benzema, aos 17, 17 minutos da primeira etapa. Empata a partida, Karim Benzema, posição legal, cruzamento do Carvajal. Karim Benzema testou e botou no fundo do gol do Reina para fazer Real 1, Napoli também 1. O destaque do lance, cruzamento espetacular do Carvajal, cruzamento espetacular do Carvajal. Passar de Trivelo eu nem quero. Agora sim, vamos no lance, hein? Luka Modric ligou com o Cristiano Ronaldo, vai pintar o segundo para fora! Desperdiça a oportunidade Cristiano Ronaldo! E estava em posição legal sim, Krikas, não adianta reclamar não. Olha, vamos ver de novo o lance, olha. Ficou! E bateu mal. Vem no G, é Toni Kroos na cobrança. Cobrou curtinho, girou com o Marcelo, ele trabalha no meio com o Luka Modric, um canudo, bateu na zaga e fez uma vítima escanteio. É, acho que bateu, acho que a cabeça do Albion, vamos ver de novo. Ó, Marcelo, Modric, rapaz. Foi. Carvajal já ligou com ele, vem chegando pela direita, o passo, olha o gol, olha o gol, o Benzema pra fora! Perde a oportunidade de virar o jogo para o Real Madrid. E uma linda tabelinha de Cristiano Ronaldo com o Karim Benzema. E o francês, por muito, muito pouco, não colocou o Real Madrid na frente, olha só. Pra esse tipo de lance, o Cristiano Ronaldo, em tese, tem um esquema que ele poupa energia. Vai pro drible, vai, buscou a linha de fundo, se livrou do primeiro, parou, pensou, levantou a cabeça, tocou com o Toni Kroos, bateu, gol. Gol! Do Real Madrid, Toni Kroos, na marca de três. Três minutos do segundo tempo, grande jogada do português Cristiano Ronaldo, se livrou do adversário, buscou a linha de fundo, levantou a cabeça, viu Toni Kroos desesperado, o toque de chapa de primeira no canto, lindo gol fazendo 2x1 para o Real Madrid, Vitor Caneta. Espetáculo de jogada do Cristiano Ronaldo. Tratégia suicida, que desequilibra o time mais ofensivamente do que defensivamente, aí sim ele pode gerar o fim da eliminatória, precisa se equilibrar no jogo. É, de qualquer forma... Opa, fora, que golaço! Gol! Do Real, Casemiro, ou Casemito, se você preferir, que golaço! Aos 9, 9 minutos do segundo tempo, Casemiro, um pancadão de fora para fazer Real Madrid 3. Napoli, 1! Olha, de novo, de novo, de novo, que pancada, Casemiro! Lá vem Golã, preparou, partiu, bateu para fora. Tiro de meta que favorece a equipe merengue. O Ajota, meu Deus, que gol do Casemiro! Lucas Nunes, Casemito, que gol! Jorge Lobão, Maradona promovida, Mick Jagger. Lembrando que depois do jogo nós vamos rever os gols de hoje e também veremos os gols de Bayern de Munique e Arsenal. Lá vem chegando o Napoli com o Tukoba, mateu! Perdeu! Perde o gol, Dries Mertens! Chance de ouro para o Napoli depois do passe do Zelinski. A jogada foi boa, está aí o Calerron fazendo sinal de positivo. Olha só, na verdade, todo mundo em posição legal, né? O toque foi do Calerron, foi sagaz, tocou de primeira... Que isso! Que bolão do Casemiro buscando aqui, Karim Benzema. Recebe o francês pela esquerda, vai para cima da zaga. Cutucou, Cristiano, Cristiano, o que que está rolando, meu amigo? Com a canhota novamente, né? Muito embaixo da bola, né? Subiu. Mas aí surgiu da outra faceta desse ramadinho. O Real com o contra-ataque. Que é o time que também sabe contra-atacar bem. Presta atenção. Uma hora mais de sono ou uma hora mais de noitada e balada. Pode ser, dependendo da preferência do amigo. Toni Kroos. O passe pode pintar mais um... Rames Rodrigues para a defesa do Pepe Reina. Levanta a cabeça, demorou, não cruzou. Trabalha com o Alan, passou o Calerron lá dentro. Coulibaly, o toque, olha o gol, olha o gol do Napoli. Valeu? Não valeu, não valeu. Calerron, seria a lei do eixo. Não valeu. Vamos ver de novo o lance. Legal, legal, legal. Legal. Não tem jeito de pedir. Claro. Calerron. Agora vamos ver o que aconteceu com ele. Ah, ele bateu com o goleiro. Toni Kroos na cobrança, cobrou curtinho. Modric de primeira. Um pancadão por sobre o gol. Mais uma jogada. Carlos Mendes falando que o Real devia vender o Benzema e tentar o I.